Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, sempre muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarot Eu sou a Cintia Bernardes e vamos agora falar aí com as minhas purpurinas Mira que rica, mira que rica meus amores, pra quem achou que eu tinha me esquecido de vocês É claro que eu não me esqueceria das minhas purpurinas, né? O signo de leão, leãozinho, sol, lua ou ascendente O que acontece, gente, é que eu estou me mudando E é uma mudança infinita, né? Mudei de casa pra um apartamento, então aconteceram várias coisas Aconteceu e ainda está acontecendo, mas graças a Deus E graças a Deus por todas as coisas, né? Enquanto isso eu tô aqui no meu namorado, olha que delícia Tirando uma casquinha e gravando o vídeo pra vocês, né, gente? Eita, eu tô até pensando em ficar aqui, viu? De tanto que tá bom A Leona Cristina tá aqui também, né? Leona A Leona tá um problema A Leona, tudo quanto é barulho que ela vê, ela late Leona Aí agora ela não para de latir e vai atrapalhar o vídeo de vocês Mas vocês são leoninos, então vocês se entendam, né? Leona também é leonino do dia 3 de agosto Então vamos lá, gente, linda do meu coração Me conecto para trazer a leitura para o signo de leão Sou boa ou ascendente em leão para o mês de outubro Outubro de 2020 Com a mensagem do universo da espiritualidade para leão Outubro de 2020 Me conecto neste momento Com a essência, com a alma Das pessoas de leão Peço que o universo traga a mensagem E assim é gratidão Então vamos lá Uau! Olha, mira isso Que rica Temos aqui como carta de cor Gente, tá bom, hein? Carta de corte Temos o nove de ouros Aí aqui embaixo O quatro de paus Cavaleiro de copas Ao reverso e a roda da fortuna Uau! Não vou nem pegar mais Então, gente Assim Aquilo que não estava andando aí no amor, sabe? Principalmente os novos relacionamentos Eu sinto que vai ter aí uma grande evolução Uma mudança Muita coisa assim, né? A roda, ela gira Então, assim, muita coisa que você estava se sentindo embaixo É o mês onde você vai dar uma girada Uma guinada aí na sua vida Muita energia de prosperidade Muita energia prazerosa, tá? Então, o nove de ouros Olha só a simbologia Tem até aqui uma conquista, né? Tá vendo um cavaleiro aqui Tentando conquistar essa rainha Que é a rainha de ouros Maravilhosa rainha de ouros, né? Então, vem tipo assim O mundo está aos seus pés, viu? Quatro de paus Trazendo aquele momento de colheita De celebração Até pedido de casamento O casamento vai melhorar Prosperidade Vai ter dinheiro pra comprar casa Dinheiro pra investir em casa Em imóvel Alguma coisa aí Bem de valor também E o página de copas reverso, né? Então, assim O que estava parado Aquilo que estava parado É interessante, gente Esse deck é completamente, assim Interessante Muito interessante A simbologia dele é muito profunda Mas sabe as novidades Sabe, assim Aquela mesmice, né? Que estava no amor A roda vem aqui, ó Trazendo giro E trazendo mudanças Pra vocês Viu, meus amores? Uau! Tem jeito, não Energia do mês Olha só O arcano de vocês, né? A carta do sol É o regente de vocês, queridos O sol volta a brilhar, leão O sol vai voltar a brilhar Trazendo força Trazendo conhecimento Mostrando pra vocês Abrindo os olhos de vocês Trazendo claridade Trazendo cura Trazendo cura física, viu? E é um mês de possibilidade De ganhar muita grana Muito dinheiro mesmo, tá? Paixões também Conexões aí com pessoas de leão Qual é o desafio de vocês? O arcano maior é a imperatriz Então, o desafio de vocês É o empoderamento Vambora Subir no salto Novamente, né? A imperatriz Ela é a senhora do poder A senhora do empoderamento E realmente Parte financeira E parte amorosa De vocês Que não estava fluindo A medida que você Tomar consciência E você se empoderar Ou seja Mesma coisa que eu falei Pro signo de câncer Não busque fora O que está dentro Fala pra mim aí O que você precisa É amor? Tá dentro de você O que você precisa É dinheiro? Tá dentro de você O que você precisa É trabalho? Tá dentro de você O que você precisa Saúde? Tá dentro de você Se empodere Todo poder É seu Acredita nisso Seu desafio É acreditar E se conectar Com essa essência Espiritualidade Temos o sete de ouros Olha só Então o sete de ouros Trazendo o resultado Da sua colheita Trazendo pra você É o momento de colher Você teve paciência Você amadureceu Você semeou Você plantou Você cuidou Você vai colher É simples assim O universo é comparado Com uma plantação É simples assim Quando você planta O seu sonho Você acredita Você rega ele Você tem paciência Pra esperar Você solta E agradece E acredita O tempo chega O que acontece É que muitas pessoas São imediatistas Mas o tempo vai chegar Viu Leãozinho Outubro vai trazer Pra vocês Até aqui Gravidez Pessoas que estavam Querendo engravidar Que já tiveram Perdas De bebês Eu vejo Até assim Mulheres Que eram Tinham problemas Eram tipo Estéreis Problemas Vai aparecer Muita gravidez Viu No mês de novembro Novembro Outubro E novembro Outubro E novembro Essa energia Ela vai pra novembro Também Viu Leão Dois Espadas Aqui Nos primeiros Dez dias Então Até sábado Dia dez De outubro É o momento De você Tirar tudo De baixo Do tapete Encarar Se encarar Parar de fugir Parar de fazer De conta Que tá tudo bem Sair da sua Zona de conforto Enfrentar Todo e qualquer Tipo de situação Pra corrigir a vida Meio do mês Nós temos aqui O sete de copas Muito cuidado Com as ilusões Tá Muita coisa Vai ser aberta Vai ser oferecida Virar pra vocês Como possibilidade Mas saiba Mas saiba escolher Meio do mês Vai ser um mês De bastante Oferta Bastante Criatividade Muitos pensamentos Também Pra quem Tá solteiro Ou não Até mesmo Ofertas De amor De encontro Sabe Ofertas aí Sexuais Né Mas tome cuidado Pra você Não se envolver Naquilo que não é bom Naquilo que é Apenas ilusão Né Finalizando o mês Temos o quatro De espadas Então assim É o descanso Do guerreiro Né Final do mês Aí você vai conseguir Dormir melhor Você vai conseguir Soltar Descansar Recuperar a força Recuperar a saúde Eu vejo muita cura física Acontecendo pra vocês Nos últimos dez dias Do mês de outubro E também aí O sono Né Pessoas que não estavam Dormindo Não estavam conseguindo dormir Recuperando E restabelecendo Repouso É o momento de você Ter sabedoria E repousar Descansar Dormir mais cedo É Se recolha mais um pouquinho Aí nos últimos dez dias Tá Metas e projetos Temos o Cavaleiro de Copas Então o Cavaleiro de Copas Ele vem aqui Trazendo pra vocês As ofertas Né A taça cheia Leona Cristina Então vem trazendo pra vocês As ofertas As ofertas de amor Novidades Tá Notícias aí De amor Pra vocês Principalmente E muita movimentação Então assim Eu vejo que outubro Vai ser um mês Muito voltado Pra essas questões De amor Pra essas questões De afetiva Família Temos um julgamento É um recomeço Também aqui na família Tá Novas chances Novas oportunidades Cura Pessoas aí também Sendo curadas Até assim Problemas sérios Né Algumas pessoas Até Com alguém da família Muito enfermo E mais ou menos Não sei se essa pessoa Vai viver Pois eu te falo É quase como se fosse Uma ressurreição Tá A vida dando Uma nova chance Uma nova oportunidade Então vem muito Essa energia De renascimento Aí pra sua casa Pra sua família Amor pra quem está Em Em relacionamento Consigo Amor pra quem está Sozinho Temos o Pagem De espadas Novidades Notícias Né Conexões aí Com pessoas De ar Gênes Libra Ou aquário É O Pagem de espadas Ele traz Essa energia Nova Energia Gostosa Energia De conversa De contato De alegria De curiosidade De toda aquela Movimentação Então acredito Que muitos de vocês Podem não começar A namorar Ou ter um relacionamento Mas Pode começar A conversar Engatar uma conversa Né E Daquela conversa Ali o negócio Se vira Sabe É uma coisa Que vai ser gostosa Se apresenta aqui Como uma situação Gostosa E vocês estão Puxando também Aqui Pessoas De água Câncer Escorpião Ou peixe E pessoas De leãozinho Como vocês Amorzinho Para quem já está Em um relacionamento Nove de copos Vamos transbordar De amor Né Gente Vai ser amor Para dar e vender Vai ser muito amor A pessoa amada Vai prestar mais atenção Em você Você vai perceber Que tanto você Como a pessoa amada Vai ter essa coisa De ter mais atenção Dar mais atenção Dar mais amor Sabe Essa afetividade Eu sinto Que vai aumentar Muito E Principalmente Se você Se relaciona Com pessoas De água Câncer Escorpião Ou peixes Eu vejo Propostas Propostas Afetivas Então essa proposta Pode ser Vamos assumir Um namoro Vamos Quer casar comigo Vamos morar junto Vamos começar A pensar nisso Ou já vamos logo Né Fazer isso É algo que vai Encher o coração De vocês De alegria Tá E Principalmente aí Depois do dia 10 Você vai sentir Que essa energia Vai melhorar muito Saúde Vamos dar atenção A saúde emocional Muitos de vocês Amuadinhos Tristinhos Meio que cansados Meio que Entediados Nada acontece Vai acontecer Tá Depois do dia 11 Muita coisa vai começar A acontecer Então cuide da sua Saúde emocional Não se isole Pra que isso se reflita Aí no seu corpo físico Também E assim Descanse É um mês Que você deve descansar Repousar mais Né Procure ambientes Mais calmos Tranquilos Sem muita Movimentação Sem muito barulho Isso vai ser ótimo Pra vocês Uau A parte financeira Temos aqui O arcano maior A temperança Então trazendo aí Pra vocês O equilíbrio A harmonização O equilíbrio Energia de Sagitário Né Então regido por Júpiter Traz a expansão Muitas pessoas Vão expandir Vão ganhar mais Vão ter aí Vão ter aí Novos ganhos Também E vai ter aquela Harmonização Aquela paz Eu sinto vocês Leão Em paz Sabe Sem preocupações Financeiras Tá Chegando no final De outubro Sem muita Preocupação Financeira E tendo essa Harmonização Viu Amizades E vida social Temos o Quatro de ouros Então o Quatro de ouros Fala daquelas Amizades mais Antigas Né Que tem raízes Sabe Que você tem Apego Né Que tem aquela Coisa mesmo De confiança Passeios Eu não vejo Assim muita Movimentação Também de viagem Passeio Tá Viagem Pode até acontecer Uma viagem Rápida Mas eu vejo Mais o planejamento De viagem Pra mais a frente Né Lá pra janeiro Dezembro Janeiro Por aí Viu Mais coisas Assim Na sua casa Então é você Recebendo amigos Ou você Indo até os amigos Não vejo muita Badalação E isso vai ser ótimo E finalizando Com trabalho Nossa Rei De ouros Mira isso Energia Terra Pra vocês O rei de ouros Traz A manifestação Do poder Do sucesso Das conquistas Quem tava Meio chateado Aí né Com o trabalho E tal Você vai ter propósito Você vai ter oportunidades Algo vai mudar Alguma coisa Vai mudar Que você vai Assim Ficar muito feliz Tá Só não Fique paradão Né Então tem gente Que tá com problema E sabe Se isola Entra naquela De reclamar Então assim Agradeço Que você tem Seja grato Seja grato Sua vida Sua vida Vai se iluminar Esse mês Tá Eu vejo Energias Aqui De muita Prosperidade Sucesso Trazendo pra você A harmonização E o equilíbrio E o rei de ouros Ele é O poder Da manifestação Poder Da manifestação Divina Com a mensagem Oráculo Para leãozinho Outubro De 2020 Leãozinho Com a mensagem Uau Soul time Soul time É o tempo Da sua alma O tempo Da sua alma Pede Para você Permitir A possibilidade De uma nova Realidade Uau Uma nova Realidade Da alma Alinhando Com a Ilimitada Infinita Prosperidade E abundância Do universo É como se fosse O tempo divino Né Um tempo Divino Para você No mês de outubro Então permita Que a sua alma Se conecte Com a possibilidade De nova realidade Vem novas realidades Aí pra você Conectando vocês Né Com A Infinita E Ilimitada Abundância E as possibilidades Infinitas Do universo É o infinito Do infinito Do infinito Do infinito Que não tem fim É onde tudo É nada E nada Pode ser tudo Depende Você ler a um É chegar Do seu tempo Uau Adorei Mensagem Da deusa Venha Para minhas Purpurinas Querida deusa Qual a mensagem Para meus Leõezinhos O povo Regido Pelo sol Donos Da força Do poder Do empoderamento Do brilho Da riqueza Da prosperidade Do ouro Do universo Todo o ouro Do universo Não é à toa Que vocês gostam De dourado E dourado É uma das cores De vocês Né Deusa Deusa Lua crescente Progresso Sucesso Na próxima Lua crescente Vem progresso Sucesso Para vocês Na lua nova Plante o que você Quer colher Hoje estamos Na lua Minguante Então semana que vem A lua nova Plante o que você Quer colher Nesta lunação Tá Seja sempre Fonte de amor Quando você É fonte de amor Você transborda Em tudo Não se iluda Você pode se decepcionar Lembra que Aqui no meio do mês Pediu pra você Ter cuidado Com aquilo Que é ilusório Né Então não se iluda Tá Você pode se decepcionar Você vai descobrir Uma grande Verdade Uma verdade Importante As aranhas Elas são donas Das verdades Elas escondem Aí todas as verdades Né Você vai descobrir Uma verdade Importante Todos os dias Se solta Deixa acontecer Respira e relaxa Se solta Energia de touro Trazendo estabilidade E prazer Pode ser aí também Pessoas do signo de touro E se levanta Caralho Não deixa a sua coroa Cair Você é rei Você é rainha Não permita Que a sua coroa Caia Levanta essa cabeça Coroa significa Poder Autoridade Força Domínio Seja rei Rainha Da sua vida Leão Aprenda com as suas Lições do passado As suas lições do passado Não é pra você Ficar chorando Não E nem é pra bloquear A sua vida É pra você Aprender A não cometer Os mesmos erros Tá bom Crie pra você Aí a partir de agora Você tem exatamente 22 dias Pra viver Aquilo que você Deseja manifestar E eu quero que você Me conte Tá Acredita em você Acredita nisso Acredita no universo E principalmente Acredita no que eu tô te falando Beijo no coração Amo vocês E assistam o vídeo aí Das previsões Para o amor também Tá Tchau, tchau Meus amores